Olá, muito boa noite, 21 horas e 14 minutos, hoje quarta-feira, dia 8 de novembro de 2017, está no ar o nosso Estação Hamburgo ao vivo, direto para a Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Distância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você sabe, né? Acompanhe a nossa Vale TV através do site valetvplay.com, através dos aplicativos para Android e iOS, através do nosso Facebook e ainda acompanhe a Estação Hamburgo em horários alternativos aqui na nossa Vale TV, através do nosso canal no YouTube. Eu estou muito feliz pela partida do Rogério Forcolen, isso pode parecer uma grande sacanagem, não é? Ele está feliz da vida podendo fazer aquilo que ele mais gosta, um hard news. O Rogério Forcolen acaba de ser despedido da nossa Vale TV, ontem fez sua despedida na TV Urbana em Porto Alegre e dos programas da Alegria, que no fim de tarde fica menos alegre, um pouquinho mais triste, porque não conta mais com o forro a partir de agora, não é? Continua fazendo o Churrascão da Alegria aos domingos e trabalhando na grande rede do SBT, no estado do Paraná. Lá, o diretor do emissor, dono da emissora, da Sessionar Local, é o Ratinho, né? É a Rede Massa. Carlos Massa. Rede Massa de Telecomunicação. O Massa, né? O que é uma... É um grande comunicador, evidentemente, e tem... E chama um outro grande comunicador, que é o Forcolen, que aqui estreou a nossa Vale TV, na época ainda TV+, lá em 2009. Foi sua primeira experiência em televisão, como apresentador, daquela forma continuada, e de lá ele voou muito alto. Por conta da proximidade com a família, ele voltou ao Novo Hamburgo, no ano passado, e hoje ele... nos deixa, felizmente, para um voo muito alto. Felizes da vida contigo, Forco. Tamo junto. Queremos te ver voando muito alto, onde é o teu lugar. Não que nós sejamos aqui pequenos ou... Eu sempre digo, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós temos, a gente se agiganta a cada dia. Cada um dos nossos apresentadores desenvolve um trabalho hercúleo para levar o melhor até a casa de vocês. Agora, poder contar com um cara dessa estatura, hein? Marcos Copete... Eu vou aproveitar até... Foi uma grande oportunidade, pela segunda vez, e a porta é a casa dele, né? É, o Forco ainda está nos acompanhando, está nos ouvindo aqui, então ele voltou para o Novo Hamburgo, essa é uma piada interna, tá? Tá bom. Ele voltou pela família e foi embora pelo cunhado. Mas isso a gente conversa outra hora. Que barbaridade. O Forcolim... Tu acompanha o trabalho dele provavelmente desde os anos 80, final dos anos 80, quando ele começou, estreou em rádio, estreou junto com a Alegria, ele inaugurou a Alegria também no Novo Hamburgo? Não, desculpe. Depois da Atlântida. Eu conheci ele no programa X. É, onde ele voou muito longe, né? Eu não sei. Se ele voou longe, eu não sei, porque a gente almoçou perto, ali embaixo, no shopping, no Praia de Belas. Olha só. Na oportunidade que ele fazia um alemão. Luia! Um dos personagens. E eu tinha ido naquele programa por alguma coisa que pediram em relação a algum evento que a gente ia fazer. Acho que provavelmente um Enduro do Cartofel Fest, né? Alguma coisa assim. E encaixou que, por interesses comerciais deles, eles me convidaram lá. E o Luia começou a esprequear comigo, né? Viguetes, Luia. E aí a gente falou daquele, sabe? Tipo Betinho, né? Eu me senti um Betinho na época. Depois a gente almoçou junto. Almoçamos junto. Juntos. No Praia de Belas. Então, conheci ele no programa X, que ali era uma playa de comunicadores, não só gaúchos, mas também Rio de São Paulo. E era algo assim que se deu origem a diversos programas de humor que hoje, infelizmente, quem só viu hoje não faz ideia que era Tatá Escova. É verdade. O outro lá... Quem conhece o Café Vinho, como é que é o nome do programa hoje lá? É o Pretinho Basco? É, essas coisas assim não chegam... Não sabe o que foi o Atlântida lá nos anos 90. O Planeta X tinha o outro, que era o Corpo Fechado lá, o... Papael. Papael, Corpo Fechado. Então, era algo assim... Tanto que, para quem tem um pouco mais de experiência, de vida, você vê muito desgastado os programas de hoje, porque é que nem o pânico. Tem que acabar, né? Chega um momento... Olha a câmera que eu estou olhando aqui, que nem um... O pânico acabou por aí, absoluta... Sabe? Chegou no limite. Já que nós estamos falando de coisa antiga, para quem está nos olhando aí no mundo inteiro, hoje é 8 de novembro, esse marca, se comemora, quem gosta na minha área, de produtos automotivos, de automobilismo, etc. É que eu fui convidado para a janta dos 47 anos do Tarumã, mas eu preferi estar aqui com os amigos da Vale TV, né? Mas hoje... Que honra! O nosso Autódromo Internacional do Tarumã foi inaugurado em 8 de novembro de 1970. Tinha 40 mil pessoas. Viamão tinha 24 mil almas naquela época, e tinha 40 mil pessoas dentro do Autódromo. O Jorge Fleck estava debochando do outro ali, o Davi Ilger, aí de Sapiranga. Foi para a cerca lá, foi um dos primeiros a chegar, o quarto carro a chegar, e levou duas horas para sair. E o Jorge Fleck debochando, o Jorge Fleck, nosso campeão de várias... Só duas horas ele levou para sair, muita gente levou três, quatro horas para sair daquele Autódromo, que era novidade, ninguém sabia os roteiros, né? Só uma coisa, Pedro, antes que ele pergunte, onde é que eu estava? Vou perguntar para o Beto Casper, onde é que eu estava, por favor? Por favor, gente, onde eu estava? Eu gostaria de saber, porque eu vou ao litoral, ali tem a prova. Cortaram o Beto Casper dessa foto, só para entender aí. Não, é que o patrocínio dele é só do lado de lá, no meu lado não. Então cortamos ele. Que bom que você ficou nervoso. Resolvemos a situação assim, antes que línguas maledicentes, viperinas, tripudiem sobre a minha conduta profissional, isto foi no litoral norte... Tá, não, bota outro aí, então. Bota outro agora. Isso é para mim, o que você falou? É? Não, às vezes o chapéu cabe. Ah, mas depois de estar com a gente lá, o que aconteceu, o Marcos Alcopete? Fui fazer a terapia salina. Eu fui, isso chama-se, como é? Talassoterapia. Vou trabalhar, Pedro. Vou trabalhar, por favor. Talassoterapia, em gramado custa uma fortuna. Eu faço ali no chocolate de Tramandaí. Que barbaridade. Tem a outra imagem que eu te mandei aí, Pedro? Em seguidinha, chama para nós, que eu quero apresentar aí o Homero, mas vamos falar aqui, campanha novembro, branco e vermelho. Só para entender, o Beto Casper acaba de entrar nos estúdios da Vale TV aqui. Isso é uma emenagem ao Beto Casper e ao Marcos Alcopete, que são colorados? Branco e vermelho? Fernanda Cristina Falcowski, muito boa noite, seja muito bem-vinda, um grande prazer te receber aqui. Boa noite, obrigada. Também fico muito feliz de estar aqui. Na verdade, não, né? A campanha se chama Branco e Vermelho em razão das cores da bengala de quem tem surdocegueira. Olha só. Então, a bengala, ela tem gomos intercalados, branco e vermelho. Então, a campanha, ela se chama Branco e Vermelho em razão disso. Muito coerente, por sinal. Gui, é compatível com a cegueira e a surdez do momento que o Internacional vive. Não, o Internacional está feliz, está voltando, já voltou para a Série A, um lugar que merece estar, evidentemente. Você que acha, só se os outros caírem, tropeçarem, infelizmente, por surdez e limitação e cegueira, né? Mas, desculpe, a brincadeira é que o momento do futebol não dá para se comparar com a dificuldade que tem. É, e vamos combinar, né, Copete? Nossa, eu acho que eu me lembro de um filme onde retratava isso, aqueles filmes que passavam na sessão da tarde, quando a gente olhava lá, nos anos 80, 90. O filme muito famoso é o milagre de Ellen Keller, né, que conta a história dela, que era uma pessoa com surdez e cegueira e tinha os seus atendimentos pela Annie Sullivan, né? Então, é o filme mais conhecido em toda a área que nós temos, né? Depois de surgiram outros, mas é o mais conhecido. E ela viveu em que época? Já fazem, mais ou menos, uns 100 anos que ela faleceu, assim, mas ela chegou a vir ao Brasil, né? Então, assim, é uma pessoa que teve a sua influência, inclusive aqui no nosso país, né? Ela esteve aqui. Então, é uma pessoa, assim, extremamente importante. Ela é a nossa grande referência, né, na área da surdez e cegueira. Então, sempre nos reportamos a ela, porque foi a pessoa que mais formas de comunicação conseguiu desenvolver. Porque é uma coisa que quando a gente imagina, todos nós que reclamamos de algumas coisas no dia a dia, não temos, não lembramos da condição, por exemplo, dessas pessoas, né? Sim. Que bom, por muito tempo, elas não têm contato com o mundo de forma nenhuma, a não ser com o tato das pessoas que tomara, cuidem bem delas, né? Considerando que, nos tempos anteriores, era ainda muito mais difícil a aceitação por parte da família, das pessoas da volta. É, na verdade, são dois tópicos a partir da tua fala, né? O primeiro é a questão da classificação, né? Porque, como tu mesmo falaste, parece que a surdocegueira é só quem não tem a visão e a audição totalmente. E, na verdade, não. A gente trabalha com quatro classificações. Então, no momento que tu tem surdez e baixa visão, é uma pessoa com surdocegueira. Perfeito. No momento que tu tem uma cegueira e uma deficiência auditiva, tu também é uma pessoa com surdocegueira. Quando tu tem uma baixa visão e uma deficiência auditiva, também. Ou, então, quando tu tem a surdocegueira completa, né? Então, na verdade, a gente trabalha com quatro classificações. E a nossa campanha surge justamente em razão disso. Porque, como eu falei em quatro tópicos, né? As pessoas acham que, para ser uma pessoa com surdocegueira, tu precisa ser totalmente surdocego. O que não é verdade. Então, hoje, se a gente for parar para pensar a nível de Rio Grande do Sul, a gente tem um reconhecimento extremamente baixo. A nível de censo escolar, que é o único meio que nós temos de reconhecimento... A estatística é falha, então? Sim. A nível de censo escolar, que é o que nós temos de reconhecimento, nós temos no Rio Grande do Sul, todo o estado, 13 pessoas com surdocegueira matriculadas em escolas. Só que, quando a gente vai olhar nessas classificações que eu comentei, na verdade, a gente tem mais 173 que não são reconhecidas como tendo a surdocegueira. Então, a campanha surge justamente para conscientizar a deficiência e dar visibilidade à deficiência. Então, é justamente por isso que essa nossa campanha surge. É uma campanha a nível nacional, então, ela ocorre em todo o Brasil, só que cada estado tem a sua organização. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos a feliz notícia de que aqui na nossa cidade nós já temos uma lei que institui o dia municipal da pessoa com surdocegueira, que é o último domingo do mês de novembro. Nós tivemos um apoio muito forte do vereador Issur. Projeto do vereador Issur. Isso, foi ele que apresentou o projeto, que foi aprovado, que já é lei, a partir do dia 19 de julho já é lei, então, no nosso município. E este ano nós vamos fazer muitas atividades. Justamente, nesse último dia, a gente trabalha a semana inteira do final de novembro e início de dezembro. Mas, nesse ano, no dia 26 de novembro, então, nós vamos ter grandes atividades. Nós vamos contar com pessoas vindo de fora. Então, vamos ter, a princípio, duas pessoas que vão vir de São Paulo, que são nossas referências aqui. E vamos estar falando sobre o assunto e sensibilizando as pessoas. Então, são várias ações durante o mês inteiro. O que te fez participar e ser uma ativista dentro desse universo? Desde que eu entrei no magistério, que eu quis ser professora, eu queria ser uma professora diferente. Eu não queria apenas dar aula para uma turma. Eu queria desenvolver um trabalho diferenciado. Então, a partir disso, eu entrei em contato com a educação especial e a cada dia eu fui tendo mais vontade. Mas, desde 2011, então, é que eu estou mergulhada no universo da surdocegueira. Hoje, para mim, assim, é algo que eu convivo no meu trabalho, eu convivo na minha vida social. Então, eu finalizei esse ano o mestrado onde eu pesquisei sobre a surdocegueira. Eu gostaria de fazer uma pergunta porque você entra em uma espécie de avanço das limitações ou em um acréscimo de limitações ou soma de limitações, mas você tem. Aqui, nós temos, vamos dizer, classes que o aluno com surdez, quer dizer, você trabalha separado deles ou integrado a eles e você vai, vamos dizer, você atende uma categoria diferenciada de pessoas com uma dupla limitação, mas integrada àqueles que lidam com cegueira ou com surdez, você é uma terceira força ou você está em uma dessas duas? Então, eu acho que a Sandra vai ter bastante a contribuir, mas o principal é, a nossa campanha é surdocegueira como condição única, então não é a somatória das duas, embora hoje nós temos duas grandes formações para trabalhar com quem nasce ou quem adquire a deficiência, a gente no Estado temos no máximo seis profissionais formados nesta área, então sim, eu preciso buscar coisas da surdez, eu preciso buscar coisas da cegueira, mas é uma terceira coisa, então embora eu tenha um conhecimento na área da surdez e eu tenho conhecimento da cegueira, eu precisei buscar o conhecimento na surdez cegueira, porque é uma forma de acesso diferenciada, então hoje a gente tem a escola, e daí a Sandra pode contar um pouquinho, que é onde a gente está tendo como referência nesta área, né? Na verdade, a escola Aquele Mês e Machado é uma escola que há 29 anos ela se especializou em atendimento a alunos surdos e com o passar do tempo agora surdos, múltiplas deficiências e a partir, a partir não, desde 2015 recebemos a primeira matrícula de um aluno surdo-cego e desde 2016 temos três alunos surdos-cegos, sendo um deles uma criança totalmente surda e totalmente cega e dois adultos com baixa visão e baixa audição. Como a Fernanda colocou, é uma condição diferente e, consequentemente, profissionais para trabalhar com isso também são bem limitados. Por que esses alunos vieram para a escola de surdos? Porque na escola de surdos já tem todo o preparo para atendimento de alunos surdos. Então, os professores da escola Aquele Mês estão fazendo adaptações, fazendo estudos complementares para também se tornarem especialistas na surdo-cegueira. Eu vou fazer um adendo que é uma curiosidade. Eu não quero monopolizar como alguns reclamam, mas é que é muito curioso e vocês vão estranhar, você é a segunda pessoa em menos de 12 horas que trata sobre o assunto que eu estivesse vendo. Que bom, porque é o mês da surdo-cegueira. Hoje, hoje, num canal de televisão, num canal aberto, creio que foi o recorde, havia uma professora com deficiência auditiva que ela, eu peguei a reportagem já andando, mas ela dizia assim, eu senti que eu não tive a formação que eu precisava, porque a minha professora, e aí ela falando com aquelas características de quem, com a voz um pouco diferenciada que a gente conhece, eu não tive o apoio que eu precisava para me desenvolver. Mesmo assim, eu seguia adiante e hoje eu faço aquilo que eu gostaria de ter recebido, porque eu sei pelas minhas deficiências quanto é importante. Vocês, são as, então, eu vi no mesmo, e três pessoas falando isso no mesmo tema, a dificuldade de achar gente especializada em dar atendimento especializado. Na verdade, assim, o Brasil tem uma lei muito boa na questão da inclusão, que é colocar todas as crianças independente da deficiência dentro das escolas. Só que o que acontece é que houve um esquecimento que a mantenedora, seja particular, estadual ou municipal, tem que contratar pessoas aptas, pessoas com qualificação profissional para saber atender aquela criança dentro da escola. não é colocar uma criança deficiente junto com outras 20 ou 30 crianças sem dar o suporte tanto para a professora quanto de monitor ou de condições para que ela possa vir a desenvolver. Pode? É possível? Sim, é possível. Mas hoje, o que essa professora deve ter encontrado foi essa dificuldade de que esses alunos especiais, eles podem estar tanto numa escola especial ou numa escola regular, mas eles têm que ter dinheiros profissionais capacitados para atendê-los, a demanda de RH para isso. Ela é o exemplo vivo da dificuldade de achar gente conectada. E aí eu vou te dizer assim, dentro da surdocegueira, dentro da surdez, tu tem todo o material em libras, que já é difícil de encontrar, mas existe. Na surdocegueira, é muito mais difícil encontrar, e assim, nós recebemos a portaria do Estado permissão para trabalhar e matricular alunos surdocegos. E só. Não recebemos material, não recebemos verba pedagógica, não recebemos nada. O que nós recebemos foi a Fernanda, de boa vontade, pelo trabalho que ela desenvolve, indo na nossa escola, auxiliando os nossos professores, auxiliando com toda a estrutura da universidade dentro da nossa escola, onde os nossos professores criaram e eles montaram os livros táteis, que depois a Fernanda vai explicar melhor, porque ela tem vários desses livros, criação próprios dela, para poder trabalhar com esses alunos. Então, aí é que está a dificuldade. Existe a lei, ela é maravilhosa, a lei da inclusão no país, ela é perfeita, só que os governos esquecem de contratar os profissionais qualificados para estarem dentro da escola. E não é jogando uma criança junto com 20 ou 30 com um único professor que se faz a inclusão. É, e na verdade, a nossa campanha, ela surge justamente por quê? Eu falei que não tem cursos, né? Por quê? Vocês imaginem que um governo, né, estadual, vai oferecer formação para professores se tem só 13 crianças no Estado inteiro. Então, na verdade, reconhecidas. Então, a nossa batalha é pelo reconhecimento. Então, como eu falei que é uma campanha nacional, é porque a gente está batalhando para ter o dia nacional da surdo-cegueira. Se a gente for pensar, por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, não o Estado, a cidade, tem reconhecido mais de 400 pessoas com surdo-cegueira. Então, assim, claro, é uma cidade grande, mas, assim, a gente está falando do nível de Rio Grande do Sul. Então, a gente também está falando de uma população grande. Quantos estão esquecidos em casa? Quantos são adultos que não vão entrar no censo escolar? Quantas pessoas a gente está falando que, na verdade, têm a deficiência e não são reconhecidos? A gente vai ter um atleta aqui na Vale TV nos próximos dias, né? Sim, nós vamos ter... Uma atleta de judoca. Isso, é a Giovana Pila. Ela é judoca paralímpica. Ela é uma das... que encabeça a nossa campanha, né? Ela é de canoas, mas, basicamente, está sempre aqui na região. Ela participou já de três mundiais, né? Onde ela ganhou medalha de ouro. Ela tem mais de 250 medalhas e ela é uma pessoa que tem deficiência auditiva e baixa visão, que foi o que eu comentei das possibilidades, né? Então, ela é uma pessoa que tem a síndrome de Usher, que é uma síndrome muito conhecida, né? Na área das pessoas que vão adquirindo. Então, por exemplo, ela não nasceu com surdo e cegueira. Ela foi perdendo. Então, hoje, por exemplo, ela fala, né? Ela consegue verbalizar. E também ela faz a questão da fala ampliada, né? Então, no ouvido esquerdo, que é o ouvido que ela melhor escuta, mesmo usando aparelho em ambos, a gente reproduz a fala com uma entonação mais tranquila, né? Com um tom de voz e ela consegue compreender e nos responde, né? Então, assim, a gente tem outros. A gente tem diversas formas de comunicação. Então, pra te poder trabalhar, tu precisa de uma formação. Se tu não tiver, como é que tu vai saber? Que nem, às vezes, as pessoas se aproximam dela e a gente precisa explicar. Se aproxima dela, né? Toca pra informar que tu chegou. No lado esquerdo, fala devagar. É importante o conhecimento. Que dia ela vai estar aqui na Vale TV? Dia 28 de novembro. Vamos falar sobre isso em seguida. Hoje a gente tem que falar de Conexão Novos Passos. Também. E tem novidade na área fitness ainda. Temos, temos uma novidade. Vamos falar sobre isso em seguidinha. Põe pra nós aí, Pedro, por favor. Omero Chu. Muito boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. O que que tá acontecendo aí? Corrida fotográfica. De novo? De novo, né? A gente não desiste. A gente corre. Vocês fizeram um belíssimo trabalho. Muito bom. E agora vem a segunda corrida fotográfica. Segunda edição. Dia 18 de novembro. Aí, tá estourando. Como é que vocês estão preparados pra isso? Volta pra nós, Pedro. O Pedrão tá no WhatsApp. Dá bastante correria pra organizar a corrida. Eu tenho, organizo o meu estúdio juntamente com a Fundação Cultural de Campo Bom. Vai ser de novo em Campo Bom, né? De novo em Campo Bom. O pessoal de Campo Bom. A gente vai buscar novos futuramente, mas Campo Bom tá dando um forte apoio pra nós. Eles encabeçaram junto com a gente isso. E muito bom o trabalho que a gente faz lá. A Fundação nos apoia bastante. sempre corre atrás. Temos o apoio do pessoal lá da Magda, que tá sempre muito firme com a gente. Com a Débora também. E esse ano, com a diferença, que a gente vai atrás de patrocínio, né? Não tivemos nenhum financiamento público. Então, a gente tá indo atrás de patrocínio privado. Já contamos... Tá aberto isso ainda, né? Tá aberto ainda. Contamos hoje com um patrocínio único da Imobiliária Brasil em Campo Bom, mas a gente tá aberto pra novos patrocinadores. Comi. Qual a expectativa de público, de participação dentro da Correta? Olha, tivemos ano passado um problema de chuva que fez a gente ter uma baixa participação. Tínhamos 75 inscritos ano passado e nosso limite é 90. E dos 75, a gente teve 40 participantes. Mas, pra primeira edição, ótimo. Puxa Deus. Continuamos com limitação na questão de participantes. Até porque cada participante precisa de muita gente pra atender ele. como funciona assim pra que o pessoal tenha uma noção. O participante ele vai ter 5 pontos, tem que ter gente pra cuidar de tudo isto, pra baixar esses arquivos, porque ela acontece naquele dia, naquele horário e pronto. A pessoa vai lá, faz as fotos. Por que que é corrida? Porque tem um período determinado pra pessoa fazer uma quantidade X de fotos de tantos itens ou tantos locais ou tantos objetos. Que é claro que não pode contar pra nós. Não posso, não posso. vamos conversar um pouco mais na volta do intervalo. Hoje o programa ficou mais curtinho por conta da despedida do Rogério Forcolen. A gente vai pra um breve intervalo e volta. Já, já.